Num jogo de qualidade aceitável, Nacional e Boavista ficaram-se pelo empate. Achadrezados que cedo marcaram. Ao minuto 5 e na sequência desta jogada, Jorge Andrade na beca na área, bateu inaparavelmente o guardião Gilmar. Ficou a ideia de que o Boavista poderia embalar para uma vitória diretada. Mas os homens da casa fizeram tudo por tudo para virar o resultado. E é na sequência deste lance que motivou Canto, ao qual Paulinho vai corresponder com a cabeçada superior perante o estaticismo da defesa do Boavisteira. Um resultado certo, regateado tempo fora, por ambos os conjuntos, na mira de se chegarem a uma vitória, que acabaria por não sorrir a qualquer dos contendores. Um empate que se aceita perfeitamente, com um trabalho muito ajustado de António Marçal de Lisboa. Amém. Amém.